E aí galera, Skydive Boituba mais uma vez, hoje é domingo, já tem um monte de louco aqui, um já saltou e agora é a leva aqui ó, olha só, o Márcio e o Zé, deu a darde com o Ramela, com o Xará, olha aí, beleza velho? É mano, hoje é seu dia, tem paparazzo pra tudo que é lado, mano, só tá tudo que tem vizinho na barriga, mas tão muito, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, quer deixar um recado pra quem não veio, veio sozinha ali, né? Galera, vem que vale a pena, é buçã, agora é de tudo. Atenção um minuto pro nosso comerciário, aí galera, o bagulho começa a se equipar assim aí ó, um pé aqui, um pé ali, vai logo rapaz, não parece que ele tá de paraquedas? Parece, mas é mó mentira, não tem paraquedas nenhum aí atrás, ó, nas costas dele, ó, só tem um pano aqui dizendo ó, vai lá que vai se dar mal meu filho, aí ó, como não? Daqui a pouco ele vai ficar todo travadão, ele vai treinando o carrinho aqui ó, é isso aí, agora é hora de equipar, calma aí pra vocês, calma aí mano, ele precisa de um negócio de altura aí, senão, vamos bater. Aí a galera vai se equipar, tá bom, tá carinho, vai lá, 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 vai lá. Tá bom, tá bom, tá bom. É verdade. E aí, vai dar um dois aí, então? Dá um dois, hein? Tá pronto? Aê, brother, fica aí. Tá? Vídeo aqui é da chique, garoto. É isso. 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 Moleque, cê é louco, mano. Cê é doido, maluco. Louco, cara. Conta aqui, como é que foi isso aí, conta aqui. Cara, foi show de bola, cara. O pessoal tem que vir fazer, cara, que é muito louco. É isso aí, muito louco, muito louco. Valeu, cara. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Levanta ali pra cumprimentar o Kixaray, que ele acabou de salvar a sua vida, mano. Aê, ó. Cumprimenta ele aí, ó. Tirar foto. Aê, mano. Aê, mano. É nóis. Ele foi, mano. Marcão, gente boa. Foi louco pra caralho. Já era, ó. Desculpa, mano. E aí, galera. Meu nome é Christian. Sou um dos instrutores aqui da Skydive Boituva. Vou fazer um salto duplo agora com o Márcio. Vou apresentar o cara pra vocês. Tá. Márcio? Beleza. E aí, brother? Tranquilão? Show de bola? Tudo prazer. Meu nome é Christian. Márcio, velho. São os instrutores da Skydive Boituva. Tranquilo. Ele vai soltar com você, beleza? Beleza. Vamos nos preparar para subir? Vamos. Demorou. E aí? Vamos lá. Vai, Curitia! Ele não falou vai, Curitia! Ele não falou vai, Curitia! Ele tá louco! Ele tá louco! E aí? Vou subir, cara. Demorou, demorou. Vamos lá. Olha o coração. Tem um papo pra descer aí, ó. Vamos lá, galera. Valeu. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Música Quem nunca fez isso tem que fazer, cara. É show, meu. Basta quantas pessoas já basta? Não da gente não, né? Não. Basta com o pessoal mesmo. Galera, bem, é muito louco, cara. Emoção única, meu. Show de bola. Uhul, heróis! Agora sim. Vai, Palmeiras! Valeu, carinha. Valeu, cara. Vou te ligar a câmera aqui. Vou trabalhar e já vou falar aqui, beleza? É, terminou. Valeu, foi nóis. E aí, brother. Muita emoção, mano. Curtiu? Curti demais, cara. Foi louco ou não? Foi louco. Vamos fazer mais vezes. É isso aí, cara. Não sei como esse cara tem coragem de ir, foi, mano. Valeu, Diego. Valeu, valeu. Valeu, valeu. É nóis. É nóis. E aí